Sejam muito bem-vindos ao nosso evento Celebrando o Passado e Moldando o Futuro. Vem com a gente! Aqui está rolando o nosso coquetel de entrada, onde estão os nossos parceiros, nossos clientes, a Zorro Brasil e a Zorro Índia. O meu cliente está saindo aqui no Blue Crew Hotel, em São Paulo, na Taria Lima. Vem vir com a gente como está lindo esse evento. O que é o CRM7? Como é o CRM7? Como é o CRM7? Ok. Olha, eu só olhei na lista dos clientes que você tem, e é bastante impressionante. O CRM7 tem um ótimo set de clientes. O que nós conhecemos é para construir bons produtos. Então, quando nós procuramos para os parceiros, nós procuramos para alguém que pode nos completar. Você pode tomar o que nós temos e completar, porque nós não somos completos por nós mesmos. Então, nesse sentido, eu acho que o CRM7 parece ser um ótimo parceiro para nós. E eu estou te conhecendo, mas parece que, culturamente, nós também possamos similares. Mas eu estou aprendendo isso mais agora, quando eu conheço os seus clientes. Os seus clientes são muito quentes. Se você colocar o cliente primeiro, você tem um evento como esse para trazer os clientes. Isso é similares ao que nós queremos fazer. Então, eu acho que nós temos uma abordagem similares para o cliente. Ok. Muito obrigada. Muito obrigado. Tiago, como você vê a evolução do CRM7 no mercado? Na verdade, o CRM7 está aqui no Brasil já há bastante tempo, desenvolvendo o mercado da Zorro. Então, o que eu vejo é que o principal é o quanto a jornada do Kleber e do Marcos foi se desenvolvendo junto com a história da cultura do CRM no Brasil. Então, eu vejo que a gente está agora indo para um novo passo, uma ruptura de mercado, com apoio agora da Zorro também aqui no Brasil. E é uma honra ser parceiro e amigo do Kleber e ver essa jornada de crescimento e certeza que a gente vai ter muita receita feliz pela atividade nos próximos anos. Sim. Muito obrigada. É isso aí. Como a inovação trazida pela CRM7 se alinha com a visão de futuro da Zorro? Claro. Na Soho, sempre estamos introduzindo novos produtos, novas soluções para nossos clientes. Então, essa inovação que vocês trazem como parceiros, quando vocês estão trabalhando com nossos clientes, ajuda muito para desenvolver nossos produtos e para entregar as soluções que os clientes precisam. Como a CRM7 contribuiu ao Zorro sucesso na América Latina? CRM7? CRM7. CRM7, sim. Sim. Muito bom. Eu diria que é muito bom, porque você toma muito esforço e esforço, um cliente como esse, isso mostra o seu sucesso. E nós sempre temos isso. E durante os treinamentos, as perguntas que eu recebo de CRM7 são muito profundas, porque eles não estão lidando com as perguntas básicas. As perguntas são muito únicas para o requerimento do cliente, e isso mostra o nível de implementação e quanto você trabalha com o cliente. Então, sim, eu definitivamente recomendo CRM7. Obrigado, galera. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de apreciar CRM7 por participar deste evento. E eu vim para conhecer que todas as ferramentas são bem conhecidas para todos vocês. Então, mais e mais nos dias vão ser compartilhados, e eu desejo tudo o melhor para CRM7. Obrigado. Obrigado. E obrigado pelo almoço. Bye. Como está sendo a experiência da parceria com a CRM7? Boa. A parceria está sendo incrível. A gente teve um processo muito bacana com a equipe da CRM7, tanto de ideação do projeto e construção em conjunto com vocês de toda a implementação da solução. E mais do que isso, o que tem sido uma grata surpresa e muito positivo é todo o suporte que vocês dão. Porque a gente sabe que o processo de implementação é um processo desafiador, né? E muitas vezes a gente começa uma implementação e quando a gente começa a utilizar, de fato, a solução, podem ter vários pontos onde a gente vai precisar revisitar o que foi construído. Vocês são super solícitos, super parceiros, de fato, para que a gente tenha uma implementação de sucesso. Então, acho que mais do que qualquer coisa no projeto, o atendimento de vocês é sensacional. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui prestigiando este evento da CRM7. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Alves, diretor de vendas da Go2 aqui no Brasil. E eu vim junto com o Newton, um colega meu também, consultor de soluções, prestigiar este grande evento da CRM7, essa transformação que eles estão fazendo e poder conhecer um pouquinho mais de perto todo esse trabalho que eles vêm desenvolvendo ao longo dos anos, não somente com a Zorro, que são grandes parceiros Zorro hoje no Brasil, mas também junto com a Go2, onde o nosso foco, movendo em frente agora, é saber como que nós podemos conectar as nossas tecnologias e oferecer uma melhor experiência para o mercado. E nisso é algo que a CRM7 entende muito bem, como atender o cliente e oferecer uma grande experiência. E juntando as tecnologias que nós temos, tanto na Go2, da nossa tecnologia de comunicação e a Zorro, com toda a expertise e material tecnológico por trás, nós vamos entregar essa experiência para os clientes. Eu tenho certeza que todos vocês vão ficar surpresos em ouvir o que vem pela frente. Muito obrigado, Kleber e toda a equipe da CRM7 pelo convite e por estarem nos recebendo neste evento. Um abraço a todos, espero que vocês estejam curtindo também. Qual a mudança mais significativa após a parceria com a CRM7? Enxergar a relação com o cliente, com certeza. Enxergar a relação com o cliente, enxergar a vida do cliente e a nossa vida com ele. Eu acho que esse é o maior ganho. Como você vê que isso mudou em seu... Quais as melhorias mais notáveis com essa parceria? Cara, agilidade nos processos e qualidade de informação. A gente consegue hoje chegar no cliente já falando a língua dele, conhecendo a história dele. Isso cria um laço muito maior. Mostra que você conhece a vida do cara, você abre portas. Qual você acha que é o maior diferencial da CRM7? Eu acho que é flexibilidade e quanto a ferramenta é intuitiva. Você não precisa programar, você consegue... Ela é... como é que se diz? É fácil de mexer, né? Sim. Então, acho que isso ajuda. Qualquer pessoa, mesmo leigo, você consegue se virar ali olhando e fazer o negócio acontecer. Bom, Bia, na verdade, assim, é uma honra estar trabalhando com a CRM7, ser o primeiro franqueado, ter a oportunidade de trabalhar com o Kleber, com a equipe, com o Marcos. Para mim, isso aqui é a realização de um sonho. Na verdade, eu conheço o Kleber há dois anos, né? E desde que a gente começou a se conversar, ouvi o quanto, o quão potencial tem esse mercado. Agora conheci o tamanho da empresa de tecnologia, que é a Azor Inovação. E eu estou maravilhado, cara, com a oportunidade... Vou pra cima, né? Vou pra cima. Agora é só sucesso, cara. A gente tem sete principais departamentos, sete principais áreas dentro do negócio. O nosso setwork. Isso é o que eu estou apresentando, que é o primeiro produto nosso, que ele é de forma escalável. Todos os produtos que eu vou falar pra vocês é desenvolvido em sete semanas, com um acompanhamento de dez meses, tá? A gente implanta a metodologia. A gente implanta o framework, o setwork, e ele é acompanhado durante dez meses, o nosso processo setgoal. Nós temos o setprojects, que simboliza uma cor vermelha, tá? Então, a gente vai aí complementar os triângulos da simset. O setseios, que é onde nasce a metodologia de vendas, que o Kleber vai falar mais sobre isso pra vocês. A cor azul ainda no set marketing, todo segue o mesmo padrão, é uma metodologia aplicada. Sete desks, sete finance, sete people. São sete áreas principais do negócio. A gente saiu desse escritório, a gente mudou o propósito. Nós estamos agora no Centro de Inovação de Tecnologia. E eu queria, na verdade, pra vocês... A gente tá nesse escritório aqui. Todos os nossos serviços, eles são aplicados dentro de um framework, só pra não fechar. Framework e método, tá? A Zoho, ela complementa com tecnologia. Nós estruturamos um framework baseado no Zoho, e isso pra dar oportunidade pra outras empresas. E tudo isso, a gente quer expandir. Nós queremos oferecer o nosso portfólio, a nossa marca. Nós queremos ter mais CRM7s. E é uma oportunidade, né? Pra termos escritórios. Escalar o negócio da Zoho. Escalar o negócio da Zoho, né? Primeira vez que a gente produz um evento CRM7. Geralmente a gente patrocina evento, a gente é computável, e participa junto com a Zoho. E sem a Zoho não ia funcionar. E eu queria agradecer e queria convidar o cara que vem transformado, né? Acho que ele é irmão de todos vocês, Zoho. O VJ. O VJ. O VJ. Foi uma grande surpresa o VJ estar aqui. A gente não contava... O Rodrigo era a bola da vez, mas o VJ aqui... Se ele puder dar uma palavra... Eu estou absolutamente orgulhoso de estar aqui. Eu fui aqui seis horas atrás. E eu me sinto mais alegre agora... do que depois desse longo prazo... de encontrar uma empresa como você. Em geral, Zoho, como Marcos disse... Nós trazemos a tecnologia. Mas para o cliente... Você precisa mais do que tecnologia. Como ele disse... Você precisa de framework. Você precisa de metodologia. Você precisa de serviço. Você precisa de confiança. Você precisa de todas essas coisas. Eu só quero dizer... que quando eu ouviu Marcos falar... Eu vejo algo mais fundamental... do que apenas sobre os valores. É quase como... Nós somos de diferentes países... diferentes continentes... mas nós temos um tipo de sangue. Então, você construiu uma empresa... que é baseada em respeito de pessoas... criando espaço para as pessoas... para se desenvolver. O que é muito parecido... com o que nós somos. Então, é por isso que eu acho... que nós temos algumas... da mesma sorte. De qualquer forma... Muito obrigado por me convidar... a dizer algo melhor. 73% das empresas no Brasil... não bateram metas. 13% mais alto que em 2020. 82%. 83% das equipes de marketing... ficaram abaixo do esperado... do objetivo. Assustador. Então, a gente começou... a buscar... porque que essas empresas... não chegavam nesse resultado. Só 11%... das empresas treinam suas equipes. 16% das empresas... tem o manual... de processo. Só 37% das empresas... tem metas definidas. Embora... mais da metade do mercado... use o sistema. de processo. Então, conectamos... toda essa jornada... às outras... a partir do triângulo da visão. Desenvolvemos um método... Desenvolvemos um processo... documentamos esse processo... e aí... é isso. Colocamos os principais indicadores... para uma empresa... enxergar o seu comercial... e... trouxemos para treinar... as pessoas... os três maiores... treinadores de vendas do Brasil. três best-sellers... com dúvidas mundial... Tiago Muniz... receita previsível... para que a gente pudesse... manter... o resultado... dentro dos outros CRM. Esse aqui... é o nosso time de treinamento... de vendas... onde a gente... consegue fornecer... palestras... rodações... mentorias... treinamentos... certificações... para as equipes. do Brasil. Existe no Roadmap... essa mesma organização... para que a gente traga... especialista de... financeiro... marketing... e outros... demais produtos... do... do portfólio... que a Zona tem... e a gente conseguiu... criar uma... seguida... desses produtos. Eu acho que nada melhor... do que a gente celebrar... com a alma... e com o coração do Brasil. do Brasil... 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 Vai lá, vai lá, vai lá